Salve, salve família, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do canal David Gamer, quem vos fala? De um tempo para cá, a plataforma de jogos de mobile foi uma das plataformas que mais cresceram no mercado de games, galera. É isso mesmo, sendo uma das plataformas de jogos mais acessadas no mundo. E com isso, é lógico que as grandes produtoras, tanto de jogos quanto de filmes, megaproduções de Hollywood, também quiseram tirar um pedacinho, podemos dizer assim, uma fatia do bolo. Com isso, desenvolvendo jogos para mobile, jogos de suas versões, já bem conhecidas, franquias de jogos conhecidas para PC e console, ou até mesmo um grande filme, uma grande produção de Hollywood, transformando em jogos e lançando para mobile. Mas não saiu bem como a gente imaginava. E no vídeo de hoje, vou trazer aqui para vocês os grandes fracassos de games para mobile, que vieram de franquias super conhecidas, porém, foi um fracasso total no mobile, galera, beleza? Mas antes de começar o vídeo, só deixa aquele like esperto para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal e sem mais delongas, vamos com o nosso vídeo de hoje, com os maiores fracassos de franquias mega conhecidas para mobile. Eu começo abrindo a nossa lista de jogos aqui com um dos games que, realmente, eu confesso que eu guardei demais, que foi o Naya Reincarnation para mobile. Realmente, é um game de uma franquia super mega conhecida, né, galera? Todos nós esperávamos algo realmente diferenciado para mobile. Quando o game foi anunciado, inclusive, bastante tempo atrás, demorou a anunciar algo sobre gameplay, sobre como seria o game, enfim. A gente aguardava algo por ser, realmente, um game de uma franquia muito conhecida. Afinal, a franquia Naya, realmente, ela é muito conhecida, principalmente, nos jogadores de PS4. E, realmente, quando foi anunciado, né, pela sua produtora original para mobile, a gente realmente esperava algo grandioso. Esperávamos algo, realmente, que pudesse mudar a plataforma mobile. Porém, quando o game saiu, não foi nada disso que a gente imaginava, galera. Pelo contrário, apesar do game até ter alguns gráficos interessantes, não foi nada daquilo que a gente imaginava, nem jogabilidade, nem história, enfim. É lógico que o game não saiu em lançamento global, mas ele já teve o seu lançamento em diversos países. E, provavelmente, quando for lançado globalmente, não deva haver grandes mudanças, além do que nós já vemos por aí. Então, basicamente, o game é justamente isso mesmo. Trata-se de um game simples, com a jogabilidade automática de gacha. Digamos que você acha que é mais fácil para as produtoras fazerem games assim. Eu não sei o porquê. Mas, enfim, o hype foi muito grande. Os trailers mostravam realmente algo mais grandioso do que o game foi. Trailers muito bonito, com a personagem caminhando por imensos locais, realmente visual deslumbrante. Porém, quando o game saiu, realmente não foi nada daquilo. Apesar de ter uma jogabilidade até interessante, quando o assunto é games de gacha, não agradou ninguém. E, com certeza, até pelo hype criado em cima do jogo, foi uma decepção para muitos. Inclusive, para mim, que esperava algo como a jogabilidade totalmente action. Enfim, algo que realmente pudesse agradar a nós jogadores de mobile. Lembrando que na saga Nair, trata-se de um ótimo game de hack and slash, com um combate muito frenético. E, infelizmente, esse aqui passou longe disso. Trata-se de um game que, às vezes, torna-se até repetitivo. Apesar de ter uns gráficos ok, vamos combinar. Mas, fora isso, com o hype criado, com os desenvolvedores por trás do game, uma mega desenvolvedora, lançarem esse tipo de jogo para mobile, realmente, a gente não esperava. São tipos de jogos que qualquer outro desenvolvedor, até mais simples, que só faz games para mobile, é capaz de fazer e com maestria. Então, por isso, Nair Reincarnation também, para mim, foi um fracasso. É, galera, e o segundo jogo da minha lista, que não poderia ser outro, que não fosse Tom Clance Elite Squad. Porque, realmente, a decepção em torno desse game foi imensa. E, creio que não só eu, mas de muitas pessoas por aí. Lembrando que é um game desenvolvido pela Ubisoft, uma mega produtora, desenvolvedora de Assassin's Creed. A própria saga de Tom Clance, Splinter Cell, entre outras sagas maravilhosas. Realmente, uma das maiores desenvolvedoras de games do mundo. E, realmente, lançar esse game foi, realmente, um fracasso total. Principalmente, depois de ela entrar com uma ação judicial e retirar do ar um dos melhores games para mobile que nós tínhamos no estilo de estratégia, de tiro em estratégia, que era a área F2. A Ubisoft entrou na justiça, retirou o game com uma acusação de plágio. E, enfim, o game foi retirado. E aquele game, sim, era incrivelmente bom. E eles acusaram de ser um plágio de um dos seus games favoritos. E, logo depois, eles lançaram e anunciaram o Tom Clance para mobile. Nós esperávamos, pelo menos, algo razoável. Algo que, realmente, pudéssemos engolir a seco o que aconteceu. Mas, galera, não foi nada disso. Eles culminaram em retirar um belo game da Play Store e colocar um game totalmente, digamos, ridículo. Principalmente, pelo tamanho da produtora do game. Lógico, logo quando o game foi anunciado, já ficou estranho ali aquele trailer de combate. Nós vamos dar um tempo, vamos ver, de repente, como vai funcionar. Enfim, quando o game saiu, eles tentaram lançar um game de estratégia. Assim como milhares de games nesse gênero que já existe para mobile. Até então, poderia ser mais uma... Digamos assim, um game genérico nesse gênero. Mas poderia ser bom. O problema é que nada no game funciona, galera. O game é totalmente automático, eu digo, totalmente mesmo. A gente não faz nada. Não entende o que acontece no combate. É um combate como tiroteio frenético. A gente aciona um botão, do nada vem algumas opções loucas. Não funciona a parte de estratégia. Não funciona nada bem no game. Além de não ser o que nós esperávamos, ser apenas um gamezinho de estratégia, com gráficos realmente, totalmente ridículos. Temos games para mobile aí, que colocam esse game graficamente no chinelo. Então, galera, esse foi, inclusive, o maior fracasso dos últimos tempos para mobile de uma grande produtora que eu já vi, galera. Com certeza, todo o ocorrido, e eles lançarem um game desse, desse jeito, dessa qualidade, galera, realmente é para se decepcionar. Ubisoft não faz isso de novo, não. Porque foi um fracasso total. Todo mundo para mobile que jogou esse game concorda que esse foi um dos maiores fracassos. Até devido a tudo que ocorreu, e por eles terem brigado tanto para atirar a área F2, nós achávamos que eles iriam colocar algo à altura. Quando, de repente, vem essa... Vou nem falar o nome, galera. Mas, com certeza, esse é um dos maiores, se não, maior fracasso de um game popular lançado para mobile, galera. E aí, o próximo game, ou a franquia que a gente traz para falar um pouquinho agora, é a franquia e a saga Tomb Raider, galera. Estou falando mais precisamente do jogo Tomb Raider Reloading, galera. Lembrando que a saga Tomb Raider é uma saga muito conhecida, tanto para PC quanto para console, realmente dispensa aí comentários, enfim. E até tem alguns jogos interessantes já feitos para mobile, como o próximo Tomb Raider Go, acho que é assim que se pronuncia. Tem o Tomb Raider, onde ela vai fugindo ali, correndo sozinha, pulando obstáculos, enfim. Games mais para passar o tempo. De fato, nunca saiu uma mega produção para mobile do jogo Tomb Raider. Em 2021, foi anunciado um novo jogo para mobile, chamado Tomb Raider Reloading. E é lógico que, apesar da desenvolvedora ter dito que não seria um jogo, uma mega produção, ainda assim, nós esperávamos algo bem melhor do que foi, ou até mesmo bem mais grandioso, tratando-se de uma saga super conhecida, uma desenvolvedora com muita grana para gastar, e ainda um fato realmente mais importante, por ser 2021, onde estavam saindo jogos e mais jogos com ultra mega gráficos, jogos realmente muito bonitos, com uma ótima história, ótima gameplay, uma jogabilidade boa, então a gente imaginava algo melhor do que, na verdade, foi Tomb Raider Reloading. É isso mesmo. Quando o game saiu, de fato, a gente pôde acompanhar que era muito menos do que a gente imaginava, ou até mesmo do que eles mesmos falaram. O game realmente veio muito, mas muito aquém. É um game totalmente simples, com a jogabilidade, com o sistema de câmeras retrato, e apenas com um personagem que anda atirando automaticamente, a gente apenas movimentando de um lado para o outro, matando inimigos com gráficos totalmente desenhados, toscos, realmente muito aquém do que a gente imaginava que fosse um game da Tomb Raider em 2021 para a Mobile. Apesar da simplicidade que a desenvolvedora prometeu, a gente não esperava ser algo tão medonho e tão bizarro assim. E com certeza, em todos os comentários de gameplay desse jogo que eu vi, em todos os fóruns, sites, enfim, a decepção era grande e foi total com o game. Todo mundo esperava algo bem maior e bem melhor do que realmente foi esse Tomb Raider Reloading, e com certeza foi uma decepção incrível, porque a gente esperava algo um pouco melhor, galera. Então Tomb Raider Reloading é uma decepção sim. Para finalizar o nosso vídeo, eu queria trazer aqui para vocês um game que basicamente não é vindo diretamente de um game para console ou para PC, mas sim de um filme, de uma saga muito conhecida nos cinemas, que é a saga Meeb, Homens de Preto. É isso mesmo. E há pouco tempo atrás, em meiado de 2020, se não me engano, eles resolveram lançar um game do jogo, galera. Então a gente realmente ficou, como será um game do Meeb? Realmente o game tinha uma temática para ter um jogo muito bom. Afinal de contas, temos alienígenas, armas, naves. Tínhamos tema para realmente ter um baita jogo para mobile, não é mesmo? Porém, não foi exatamente isso que aconteceu, galera. Realmente o game também veio muito aquém do que a gente esperava, tratando-se de um game, de um grande filme, de uma grande produção de Hollywood, galera. De repente, os desenvolvedores por trás da produção realmente não tinham o apoio, de repente, devido dos desenvolvedores do filme, para realmente poder estar fazendo algo maior. Mas quando se trata de Meeb, como se trata de um nome conhecido, a gente infelizmente cria um hype. Eu tenho certeza que muitos jogadores criaram um hype para esse game aqui, mas quando o game saiu, realmente foi muito aquém daquilo que a gente esperava. O jogo tem uma jogabilidade muito simples, os gráficos muito okzinhos, até de alguns jogos que nós já temos velhos para mobile. Os gráficos realmente não são gráficos ruins, mas também nada demais do que nós já vemos para mobile. Sem falar também que a cara dos personagens é realmente totalmente bizarro. As missões onde a gente mata um inimigo, ela é completada. Aqueles sistemas de evolução bem antigos, a gente mata um inimigo, completa uma missão. Em 5 minutos, completamos um monte de missão. Enfim, uma jogabilidade simples, ruim, um tipo de arma que é até interessante, mas a sistema de jogabilidade é muito fraca. Enfim, um game muito fraco, apesar de ser até divertido. Mas a casualidade do game foi tão grande que ele acabou se tornando um fracasso também. De tão casual e de passar tempo que foi esse jogo, ele realmente acabou sendo um game totalmente fracassado para mobile e tratando-se de uma saga conhecida, de realmente uma saga com 4 filmes, se eu não me engano, da série nos cinemas. Realmente a gente imaginava algo um pouco melhor do que foi. Um jogo pífio, realmente fraco e que realmente não passa mais de um passatempo e que uma hora você vai enjoar de estar jogando, beleza? Então galera, esse foi o nosso vídeo de hoje aqui com os maiores fracassos de grandes franquias trazendo jogos para mobile, galera. Se vocês curtiram o vídeo, deixem o like e deixem os comentários também. Eu quero saber o que vocês acharam do vídeo. Se quiserem parte 2, também deixem nos comentários, beleza galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Um abraço. Fui galera.